de líquido na cavidade oral em decorrência da diminuição ou interrupção na função das glândulas salivares. E agora para falar mais sobre esse assunto, converso mais uma vez com o querido amigo, o doutor cirurgião dentista Nelson Alfarano, aqui no Manhã na Rio. Doutor Nelson, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo a Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Cláudio, bom dia. Saudades do amigo. Pois é, há quanto tempo, é um prazer estar aí de novo com vocês. Muito obrigado, doutor Nelson. Doutor, por que a terceira idade é a faixa etária mais afetada com esse problema? Aliás, um nome estranho, né? Xerostomia. É, significa secura, secura, é a falta de saliva na boca, é secura bucal, isso acomete mais os idosos porque a partir dos 30 anos de idade você passa a ter uma diminuição no seu fluxo de saliva. As glândulas salivares passam a produzir menos saliva e quando você chega por volta de 60 anos, você atinge o maior pique, né? Em termos de diminuição de saliva e essa xerostomia, ela é causada muitas vezes por medicações. Você tem um grupo aí de mais ou menos 400 remédios que causam isso. Os mais comuns são aqueles remédios para pressão, antidepressivos, né? E algumas doenças como diabetes, doença de Parkinson, AIDS. Então o que acontece? O idoso, além dele ter uma diminuição fisiológica da glândula salivar, em termos de secreção de saliva, ele às vezes acaba usando essas determinadas medicações, o que agrava ainda mais o problema ou tendo essas determinadas doenças. O doutor, essa baixa salivação, ela incomoda? Demais, ela causa um desconforto muito grande porque primeiro você passa a ter uma dificuldade de falar, uma dificuldade de engolir, né? E uma dificuldade em mastigar, além de problemas que ela causa, como por exemplo, o lábio fica rachadinho, né? A garganta arde, né? Você passa a ter um mau hálito, porque a saliva, ela faz a limpeza dos dentes, da cavidade oral, passa a ter um número maior de cáries, porque... E a sensação, o pior relato desses pacientes é que eles sentem a língua arder, queimar. Olha, vejam isso, a importância da saliva, hein? É um desconforto muito grande, assim, em termos de... A comida, ela agarra na boca, fica pegajosa, né? A boca fica pegajosa. É uma sensação muito ruim mesmo. Eles relatam isso até, assim, como uma ardência na garganta, uma ardência na língua, bem, bem incômoda. Agora, talvez seja por isso que os idosos... Por exemplo, a quantidade de líquido bebida ajuda a diminuir essa sensação, doutor Nelson? Ajuda, ajuda bastante. O que que acontece? Você tem que ver a causa, por exemplo, é... Se é alguma medicação que esse paciente toma, pode ser um diurético, pode ser um antialérgico, pode ser um descongestionante nasal, né? Porque, como eu te falei, tem... Você tem uma lista de 400 remédios que causam isso. Então, você pode tentar trocar essa medicação. Uma outra forma é hidratar, né? Você beber bastante água, manter uma higiene oral boa, né? Isso ajuda bastante a passar o fio dental, escovar bem os dentes e usar goma de mascar sem açúcar. Porque a goma de mascar sem açúcar, né? O chiclete, né? Esse xiritol, né? Ele estimula as glândulas salivares a secretar a saliva. Agora, existe também enxaguatórios bucais que são saliva artificial. Você pode utilizar isso de manhã e de noite, principalmente à noite, onde a boca fica mais seca. Agora, doutor, esses lavatórios, eles todos sem álcool, né? Porque o senhor recomenda o... Porque... Acho que a maioria agora vem todos sem álcool, né, doutor? É, mas não é esse... O problema. Não é esse enxaguatório bucal para a higiene oral, não. É um enxaguatório bucal que ele é a base de saliva artificial. Hum... É específico para... É por causa da xerostomia, da boca seca. E ele está à venda nas farmácias, normalmente? Está à venda. Inclusive, ele é muito utilizado também em pacientes com AIDS e pacientes que estão fazendo radioterapia. Porque quando você faz a radioterapia, você tem também esse problema de xerostomia, da boca ficar seca. Então, ele é vendido na farmácia, mas ele é específico. É um enxaguatório bucal que a gente chama de saliva artificial. Agora, doutor, por que a partir dos 60, hein, dos 60 anos? Existe uma causa? Existe. É, é... A partir dos 30, você já vai ter uma diminuição da produção de saliva. E à medida que a idade avança, você vai também tendo um aumento desse problema. Então, quando você chega em torno de 60 anos, você tem uma baixa, um baixo fluxo de saliva. Até aí é fisiológico. O que agrava muitas vezes é se o paciente é fumante, né? Se ele é um fumante, é se ele faz uso de álcool ou se ele faz uso de alguma medicação. E essa doença, ela também acomete muito mais as mulheres do que os homens. Porque, é... A partir da menopausa e principalmente pós-menopausa, os hormônios, eles fazem com que a glândula salivar, as glândulas salivares diminuam a sua secreção. Então, isso acontece mais nas mulheres, porque o processo de menopausa das mulheres é muito mais agressivo, é muito mais forte do que nos homens. Então, você tem uma incidência muito maior em mulheres. muito bem. Quer dizer, e procurar um profissional como o senhor, se tiver alguma dificuldade, claro, porque o senhor citou que há também a probabilidade do aumento de cáries, né? Ah, sim, você tem mau hálito, porque a digestão, ela começa na boca. Então, você vê a dificuldade, né, que você vai ter em termos de mastigação, em termos de deglutição, em termos de digestão, porque o que acontece? Você tem um mau hálito, né? Você tem um número maior de cáries, você tem inflamações gengivais, você tem secura na garganta, você tem uma série de problemas bucais, né? Então, você deve manter uma boa higiene e muitas vezes você pode até resolver o problema trocando a medicação. Você troca, por exemplo, o paciente faz uso de um remédio que causa isso como efeito colateral. Então, você pode fazer a mudança desse remédio para que ele não tenha esse problema. Bom, procurando, claro, sempre a orientação médica. Claro, lógico. Muito bem, a gente gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Nelson Alfarano, cirurgião dentista, sempre, como sempre, compartilhando com todos nós os seus conhecimentos, com assuntos importantes pertinentes à área bucal. Doutor, o senhor gostaria de deixar aqueles contatos, por favor, fique à vontade. Ok, é o meu Facebook, é Nelson Alfarano, Instagram também, Nelson Alfarano, e o telefone do meu consultório, para qualquer dúvida, é o 2220-6189, repetindo, 2220-6189. Tá bom, doutor Nelson, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo final de semana para o senhor, e até uma próxima, viu? Muito obrigado, para você e seus ouvintes também. Obrigado, doutor Nelson. Eu agradeço aqui pela live, aqui, Mar, de Medeiros.